Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como Counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso, fala que a minha visão é boa, tier S A minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né? Então dá uma pegada Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo Lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer tipo o qual campeão A porcentagem de um hit do campeão, o que que é Counter, o que que não é Tier List, mostra o que que tá no Top Tier, tanto no Top, tanto na Jungle Você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora, o aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o Jungle Inimigo E ainda as minhas últimas partidas tudo comparado, isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg Lança a brabinha imediatamente, meu campeão Ah, Marquinhos, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo Você tá direitinho aqui, vamos de invade ali Jimmy Law está com nós, papai? Bora, bora, bora Já vamos lançar uma brabinha ali de invadezinho, só boa? Olha lá Só boa, só boa, bora Bora, 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 bora Que aí? Vamos igual, vamos igual, danada Bora então Bora, 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 bora Vou dar a volta, hein? Nossa, ninguém vai tá aqui, galera Cadê a galera, mano? Pelo amor de Deus, olha Ó, os cinco aqui não vai tá, que a gente sabe que a gente viu o Victor ali, tá ligado? É, você vai ter que flashar Só pra você conseguir acertar Ai, eu queria essa aqui, ó, hein, mano Tanca, 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 tanca Mas eu só vi a cabecinha, velho Tamo junto, sempre cansele Tá, vou só fazer folklore mesmo aqui Nossa, eu botei um recalho muito bom, Jimmy Que delícia, mano E já tô com duas Eu tô com duas stacks de caça voraz, então eu vou curar pra porra, mano Eu nem vi onde o Graves startou, viu, mano? Mas provável que foi red Vem cá, vem cá, vem cá Ai, vocês são loucos, mano Deixa eu pegar nível 3, mata mais um, Ezê, mata mais um Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo O cara me fumou, velho Mano, eu não quero givear isso, hein? Ah, velho, é só até acertar Ah, não, não givea, não givea, não givea Eu vou me mar... Eu vou morrer, mas eu não vou perder o Serum, velho Já falei Que eu morro, mas não pego o Serum Só sai, só sai Deve ter p, velho Não, eu morro, mas não pego o Serum, gente, mano Aí, você vai me deixar morrer, meu? Não tem como eu ir aí, velho Jack se tira o topo Olha, vamos um Eu deixei o Graves low E o Gnarr tem a cabeça dele Nice Oh, esse tá sendo worth, hein? Oh, é isso Você falou que não vai deixar o Aronguejo ser do Graves, né? Que você falou em específico, né? Foi do Victor É, foi pra outra pessoa Nice, nice, isso foi bom, mano Isso foi bom Aliás, não sei se foi tão bom Porque o Gnarr não vai punir em Minion lá, né, mano? Aí, vambora Oh, tinha que dive-vice, rapaz, hein, mano Eu queria muito Eu perdi ele, bote pra Nami aqui, mano Eu perdi ele, bote pra Nami é fim de carreira, velho Ah, mano Olha o jeito que o cara joga, velho Paguei na cara do MF aqui, velho Como bom deu isso aí, matematicamente falando? Caralho, mano Eu sei onde o cara tá sempre Eu tô sem visão dele Mas eu sei aonde ele tá E ainda acerta as bolinhas Coisa linda, Jimmy Eu carguei na cara desse Jax aí Pela HC Bob Esponja Você tá ouvindo nós, né, ô Jax Você é um mob, paizão Você é um mob Tô brincando, Jax Você é um brabo, cara, eu sou mais você nessa guerra Olha o miozinho que tá tendo é esse Jax aí, galera Vou respirar, peraí Só faz Caralho, caralho Caralho, que que é caralho Caralho, velho, o Gnar cagou nesse Jax aí Não, ele fez cocô, ele fez cocô no cara Mano, eu entendi Ô, é mesmo, Jimmy Você esqueceu quem que é o Gnar, paiz? É o Sargento Pimenta, mano É o Sargento Pimenta É o Sargento Pimenta, mano Por isso que eu tô ouvindo que o cara tá lançando a nervosa, velho Caralho, velho O cara bravo, mano Quem que é o Sargento Pimenta, só pra eu Não, você não sabe quem que é o Sargento Pimenta? É o Sargento Pimenta, aquele lá É o Sargento Pimenta, é ele, cara aí Tá doido Kenzi largou o Dudu É só um tempo, né, pai É só um tempo na relação Mas assim, Jimmy Não sei se eu poderia falar isso na sua cara Não, não, não Se eu fizer, eu nem falo, nem falo, nem falo Guarda pra você Conversei com o Dudu ontem no Discord Eu e ele, Desica Aí Nossa, Jimmy, até saiu do Discord, mano O Jimmy saiu do Discord Olha lá ele aqui, ó Cadê? Não tá no cantinho, mas Jimmy tá com ciúme Esse pode Ah Um ou dois Ninguém Matei ninguém Opa Opa Caiu, pai Cai, cai, cai Ia falar um negócio pra você lá Que eu tava trocando ideia com o Guerreiro ontem, né Mas aí você saiu Não, eu tô conversando com o Dudu Com o Desica no Discord ontem Ô, antes de ontem, na real Nossa, ele saiu de novo no Discord Dá um Wzinho nesse cara, então Pra ele parar de ser folgado Nossa, se pega ele morria Madonna, útil é Z Ó, pega lá, Jimmy Pega quem? Vem, 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 vem Ah, eu tô brincando Eu tô distraindo o cara Eu não tô vendo nada Nossa, eu matei o cara no escuro, velho Eu não tava vendo nada Arame, eu vi no finalzinho, mano Mas dá pra falar que praticamente eu batei dois no escuro, velho Fala assim, só pra falar que foi mais legal Mais bonito Nossa, o cara jogou mal, mano O Silas, velho Eu completo pra ele Eu completo pra ele Ele não vai roubar aquilo, né Só pra eu... Ó É... É... É que derou, assim É brinde Cartes é paia, né, mano Na moral, velho Esse boneco é muito paia, velho Caralho, velho Boneco roubado, mano Tudo, cancelei tudo Opa, tive que esmaitar Saquei fogo na cabeça dele Usei zonhas, mano No combate Eu vou sair correndo Pernas pra quem a gente quebra, velho Tem um stunzinho aqui, ó Delay aqui, ó Luta comigo, luta comigo Luta comigo, luta comigo Já que eu acertei tudo, mano Ai, eu não botei Ó, que der Nossa, será que não vai morrer todo mundo Depois disso que ele fez, mano Nossa Morreu três, tá bom Tá bom, tá bom Três por nós dois Nossa, ele se jogou no meu stun Que gracinha esse greve jogando Nice, nice Espero que ele é bonitinho mesmo jogando Qual dica você daria Pra um cara que quer sair do bronze, mano Vamos recapitular aquela Eu vou começar com uma Noção de dano Você É, aprender a farmar Saber a hora certa de dar B Noção de pressão de lane Saber buildar Aprender com o erro dos outros Boa, mano Aliás Dá uma exclamação no story 2, jibóia Lança pra B Exclamação no story 2 Quintzonia Nossa, a gente fez certinho, mano Olha aí, você vai sair imortal, ó Vou apertar o R aqui Calma, ainda não Ué Nossa, só porque você vai formar uns 4k de dano Num R aí Tchau 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 Tchau